Ai papai Uh, pre-fire Gosta assim Tô com medo de passar Vou passar, hein Hum Sabia, sabia Sabia que sabia, sabia, subia Ih, tá dronando Ih, rapaz Aqui é o ouvido absurdo, aqui é o demolidor Nossa Baleia Spawzinho What Nossa 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 Que balinha Que preparão Nossa, que balinha Nossa, que isso, que que isso Ah, mentira, peguei Que balinha Nossa, que Uh, balinha Nossa Olha isso Nossa Nossa Opa, miei muito Uh, mentira, velho Nossa, que Nossa Nossa Nossa, que Nossa Uh, que balinha Meu parceiro Eu me empolguei Demais com aquela bala Nossa, ainda Nossa, que flick, velho Nossa Cuidado aqui Uh Peguei Nossa Que balinha Nossa Nossa Peguei Nossa Nossa Eu sou muito bom Ha, ha, ha Peguei Que 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 isso Uh What Que Que Tchau.